Oi gente, tudo bom pessoal? Quem aí já fez o seu mega laço? Esse é um laço de 18 cm com uma fita de 7,5 cm. Ele é muito grande, ele é gigante. Tá virando febre aí, né? Fazendo a cabeça das meninas, virando moda. Eu optei por comprar esses mega laços prontos, eu comprei no AliExpress. Quem quiser eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Só que eles não chegaram assim. Eles chegaram assim. Bé. Muito amassados, porque eles são muito grandes, né? E aí, acabou amassando muito na viagem. Hoje, tu tem muita mãe que gosta de lação grande, tem muita criança que gosta de lação grande. Tá na moda, né? Por causa daquela apresentadora Mirim dos Estados Unidos. Então, tá muito na moda entre as pré-adolescentes, esses lações assim gigantes. E aí, eu resolvi comprar, investir, pra ver se tem saída. Mas aí, eu fiz essa experiência de comprar pronto. Como eles chegaram assim, eu tô refazendo e vou passar pra vocês as medidas, pra quem quiser fazer. Quem quiser comprar pronto, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, tá? Esse laço, gente, ele ficou medindo, ó, 18 centímetros, tá? Ele é bem grande. Ele é feito com uma fita de 7,5. Essa largura aqui da fita, ó. 7,5 centímetros, 75 milímetros. E de comprimento, ela vai ter 1,20. Então, como eu falei pra vocês, eu tô refazendo os laços. Deixa eu ver qual que eu vou refazer agora. Não, muito. Esse aqui, eu vou refazer esse aqui de arco-íris, tá? Então, primeiro eu vou desmanchar ele, porque ele tá... Esse aqui até que não tá tão ruim. Mas, mesmo assim, eu vou fazer ele ficar mais bonito. Então, aqui, ó. Esse comprimento é que tem 1,20 centímetros, tá? 1,20 centímetros de comprimento de fita. Uma fita... A fita nesse estado, não tem como eu deixar o laço bonito, né? Então, eu vou passar ela no ferro de passar roupa e volto aqui com vocês. Prontinho, gente. Fita nova. E agora, eu vou refazer o laço daquele jeitinho aqui do canal, que quem já me acompanha, sabe como que é. Quem não me acompanha ainda, pode me acompanhar. Já se inscreve aí no canal. E vamos aprender como é que eu faço o meu laço boutique. Essa fita, como ela é muito grande, fica um pouquinho estranho de ver. Mas, vamos lá. Eu vou fazer o laço com 18 centímetros. Então, eu vou medir 25 centímetros na régua. Se você quiser ele ainda maior, com 20 centímetros, aí você mede em 27, tá? Mas, eu vou fazer ele com 18, que pra mim já é um senhor laço. Então, eu vou medir aqui, ó, 25. A fita é grande, então, é bem difícil de trabalhar, de fazer o laço filmando com ela. Dobro a fita, tá? E eu vou enrolar ela. Vamos ver se ficou de 25. Ó. 25 centímetros, tá? Aí, eu pego assim, ó, aqui dentro dela. Eu formei um círculo aqui dentro. Tá? É um círculo de fita. Difícil de trabalhar com ela, é porque ela é muito grande. Aí, eu faço o mesmo que eu faço com o pequeno. Dobro aqui, deixando uma pontinha, ó. Dobro aqui uma parte, pra marcar. E dobro aqui no final. Pego aqui debaixo e junto aqui em cima. Vai ficar assim. Tá? Pego a agulha e linha. E eu vou dar um pontinho aqui no meio, bem pequeno. Venho. Vou amarrar aqui. Porque é só pra segurar a fita pra gente poder modelar o boutique. E agora, como ele é muito grande, eu vou ter que abrir ele na mesa. Pego a ponta do laço e puxo pra formar a orelha. E aí, eu vou puxando as outras pra modelar. Ele é grande, então, eu tenho que ficar segurando, ajeitando, até modelar o boutique, ó. Tá? Quanto mais eu abrir aqui a orelha, assim, mais formado vai ficar, tá? Então, abro bem aqui, abro bem aqui. Eu posso usar um prendedor pra... Segurar aqui em cima essas duas partes da orelha. E aí, eu venho aqui embaixo, ajeito. E ajeito. E agora, eu vou alinhavar aqui o centro. E aí, eu vou alinhavar aqui. Eu alinhavo de qualquer jeito, tá, gente? Porque eu dobro o boutique à mão. Então, depois que eu alinhavo... Essa ponta aqui tá aparecendo. Pois é o céu. Ó, depois que eu alinhavo aqui, de qualquer jeito, aí eu vou dobrar. Meio. Acerto as partes, pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Prende aqui. E... E está refeito o nosso laço boutique gigante. Ele vem do que eu comprei, do ali, ele vem com 20 centímetros, tá? Por isso que sobrou um pedaço maior de fita. Porque ele vem com 20 centímetros. Só que, pra mim, é muito grande. Então, eu resolvi baixar, diminuir um pouquinho e deixei ele com 18. E agora, eu vou colocar de volta o prendedor. Vou botar aqui. Não é igual a encapar, gente. Só aumento. E... Colocar de volta o acabamento. Aqui. Agora, a fita não está mais amassada, do jeito que estava. E o laço... Vai ficar muito mais bonito. Eu vou fazer com todos os outros. Olha, pessoal, com o acabamento, como que ficou. Eu aparei a pontinha, que ficou grande, né? Porque eu diminui um pouquinho o laço. E... Bem melhor, né? Do que estava antes. Aí, eu já fiz esses três. Faltam mais três. Vieram seis no pacote ao todo. Saiu a oito reais cada lação desse. Então, acho que o preço está bom, porque a fita é tudo de linda. Eu escolhi comprar também por isso, porque não tem como eu conseguir comprar uma fita dessa aqui. E eu queria essas fitas. Eu não estava conseguindo encontrar no AliExpress as fitas igual a da Jojo. Entendeu? Então, eu queria essas fitas. E como nesse pacote tinha as fitas iguais as do laço dela, aí eu preferi comprar logo o pacote e pronto. E agora, eu estou refazendo rapidinho, como vocês puderam ver. E está ficando tudo de lindo. E é isso. Quem gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau! 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 Obrigado.